O senhor José Barros procurou aqui a Delegacia de Polícia Civil de Pedreiras e com caso de indignação para todos, não só para ele, não só para mim, mas para todos nós. É verdade que o seu filho vem lhe agredindo, seu filho e a mãe dele? É verdade, aí é verdade. Porque eu que vivo dentro de casa, né? Eu vivo, né? E ele quer me bater de velho, ser velho, de um ninho, de baixo. Olha o senhor, você vê. O senhor tem quantos anos? 85. Depois de 85 anos vividos na terra, ainda vem alguém. Isso acontece depois que ele ingere bebida alcoólica? Rapaz, é até depois que ele se juntou com essa pessoa que só faz o que não presta. A semana retrasar, achei dois cachinhos em boa o tamanho. Para a utilização de drogas? E quando não tem de arrumar dinheiro, fica a minha perreana, a perreana, a velha. E é aquele fólico que eu vou lhe falar. Rapaz, afastei essa pá. Ele tem quantos anos de idade? 40. E a esposa dele, companheira? Ele não tem, não, meu irmão. Quem é que quebra? A companheira dele, tem quantos anos de idade? Do FNC? Sim. Ele não tem mulher, não. Mas essa outra que está ajudando ele a lhe agredir? Não, é ele só, é ele só. É apenas ele sozinho, ele vem. É sózinho. Quer dizer, o senhor com 85 anos de idade, ele com 40 querendo lhe agredir, uma falta de respeito. Pois é isso aí, quer fazer o que quer, diz que eu não mando nada. Véi, sei, véi, conheço aquele outro. Ô, rapaz, não me considera. Há quanto tempo isso já vem acontecendo? Há faz tempo, não aguento mais não. Aí o senhor já segurou demais, não aguenta mais? Eu não aguento mais hoje mesmo, eu digo aqui, vai acontecer uma coisa. Aí ela diz, ô, isso aí é pior para você, você vai para isso. Seu homem não é idade dessa. Vá da parte que... A gente vê que o senhor está um pouco emocionado. Procurou a delegacia aqui também. O senhor criou um filho durante a vida inteira e agora ele está lhe agredindo. Com tanto trabalho, né? Com tanto trabalho, porque eu trabalhei ganhando assim pelo braço. E ele está lhe batendo porque quer seu dinheiro. Não, dinheiro ele não quer mais que a gente casa, quer ser o maior, menino, maltrato, véi, isso é vergonha. Querendo ser a autoridade, querendo ser o homem da vida. Lá quem manda ele, você acha. O senhor tem quantos filhos? Quatro. O senhor tem quatro filhos. Nenhum deles deu problema? Só deu ele. Só ele. E o que os outros filhos acham disso? Um Deus tirou. E as duas meninas é contra. Porque disse que ele, deixa ele, não tem quem queira ele. Elas não tomam nenhuma atitude em relação a isso? Hoje tinha uma lá em casa, eu vim mais ela para aqui. Vim mais ela caçula. Ela lhe trouxe aqui, essa filha que você está aqui? Vim até na casa dela. Na casa dela eu vim mais uma. O senhor é casado? Sou casado. Sua esposa tem quantos anos? Oitenta. Tem oitenta anos? Ele bate nela também? Não, ele hoje quis meter lá as mãos e disse, salve a minha frente, você sabe que eu sou um agoniado. Viu? Ô meu irmão, mas eu não posso fazer isso não. O senhor não aguenta mais? Não, não posso fazer isso não. Quando ele fez isso, deu vontade de eu ir em cima dele, ó. Dar fim logo. Aí ela disse, não faça isso não, que você vai trevo, você morre na cadeia. E o que o senhor espera das autoridades depois do senhor vir aqui à delegacia? Retirado dentro de casa. Está retirado dentro de casa. Quem sabe aí uma medida protetiva para que ele fique bem longe do senhor. Verdade. Não posso nem chegar atrás. Eu quero ir e sair, só quero ir e sair. É isso que eu quero ir e sair. Pois é gente, a gente vê aqui um caso de indignação. O senhor José tem oitenta e cinco anos, com sua esposa de oitenta anos e o seu filho com quarenta anos. Vem lhe agredindo já várias vezes. E ele quer que o filho lhe deixe mão. Ao menos se afaste da casa. Ah, não se arrepia, rapaz. Não é solto muito. Vira na sua vida. Pronto, vai viver sua vida e se afaste um pouquinho.